A campanha de vacinação contra o sarampo e a gripe está se aproximando e vai ter início nos próximos dias. Nós conversamos com o secretário de saúde, Michel Lucas, e ele falou como vai ser a vacinação e o público-alvo atendido pela Secretaria Municipal de Saúde. Olá a toda a população de Altaquari. Isso, no dia 30, agora de abril, no sábado, faremos a vacinação, o dia D, contra o sarampo e contra a gripe. É muito importante essa vacinação, pois as vacinas salvam vidas, não só como essas, como todas. A gente viu o exemplo aí do Covid, que a vacinação está sendo muito importante para a gente voltar à nossa normalidade. Então, nesse sábado, a gente fará essa vacinação. Lembrando, pessoal, que a vacinação somente será para grupo específico, para idosos acima de 60 anos, para gestante, para crianças de até 5 anos. Então, somente para esses grupos específicos vai ser no sábado. Após sábado, a gente marcarámos outra data para abrir para o público em geral. Então, fiquem atentos nas redes sociais da Prefeitura, que a gente está divulgando o público-alvo específico, onde a gente fará essa vacinação em todas as unidades do PSF neste sábado. Então, a gente conta com vocês para fazer essa vacinação, esse público-alvo, e logo mais a gente abriremos, sim, para toda a população.